Eu vou te mostrar um outro jeito de aproveitar os ovos. Eles vão parar no molho do macarrão à carbonara. Já vou colocar o sal na água. Basicamente é o seguinte, para cada dois litros e meio de água, você coloca uma colher de sopa de sal. Para a água ficar o quê? Salgadinha, como se fosse do mar. Mas, ó, pode nivelar aí o sal, hein? Aqui não chega a ter cinco litros, então eu não coloquei duas colheres de sopa, coloquei um pouco menos. A massa que eu vou usar é esse tipo aqui, a bavete. E como eu vou cozinhar para duas pessoas, a gente faz assim para medir. A gente pega aqui e tem que chegar até a segunda linha aqui. Primeira, segunda linha. Dá aquela torcidinha e solta. E a gente vai apertando aqui, à medida que vai amolecendo, para ela entrar toda na água. Certo! Certíssimo! No total, a gente precisa de quatro ovos. Só que são duas gemas e dois ovos inteiros. Então vamos fazer assim, ó. Vou separar a clara da gema aqui. Uma gema. Segunda gema. E aí a gente só quebra aqui para ver se o ovo está bom. E pode juntar. Esse carbonara fica assim realmente especial. Se bobear, você vai querer preparar não só em dia de preguiça total, né? Pronto. Aqui tem 80 gramas do bacon cortado em cubinhos, que é o que a gente vai usar para duas porções do carbonara. Eu não vou nem colocar óleo, nem colocar azeite. A própria gordura do bacon vai soltar. Ele leva aqui uns cinco minutos para ficar bem crocante, do jeito que a gente quer. Já, já vai dar o tempo do macarrão. Então, sabe o que eu vou fazer? Já vou reservar uma xícara da água do cozimento. Aliás, isso vale, olha, para praticamente toda receita de macarrão, viu? É sempre bom reservar um pouquinho da água. Já vou desligar aqui, olha. Só vou dar uma batidinha e tudo bem ficar um pouquinho de gema, assim, ó. Vamos abater super bem. Vou misturar também meia xícara do parmesão que eu já deixei ralado. só falta a gente colocar um pouquinho de vinho branco. A gente vai precisar de um quarto de xícara de vinho branco. Vai o vinho. Vamos aproveitar para fazer um pouquinho de deglacer aqui, olha. Esses queimadinhos do fundo da panela a gente já aperta. agora vai ser o calor da panela e da massa que vão cozinhar os ovos. Vamos montar os pratos, então? tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto